Ai meu amor, ai meu amor, te amo chega a dar uma dor, te amo chega a dar uma dor Pedir pra Deus, que ele me mandasse alguém tão linda igual a ti Tão lindo foi o nosso encontro e eu não esqueci Quando seu olhar cruzou com o meu, confesso que tremi Te amo mais do que a mim mesmo, só você mata meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz, você é quem eu sempre quis Ai meu amor, ai meu amor, te amo chega a dar uma dor, te amo chega a dar uma dor Ai meu amor, ai meu amor, te amo chega a dar uma dor, te amo chega a dar uma dor Te amo mais do que a mim mesmo, só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz, você é quem eu sempre quis Te amo mais do que a mim mesmo, só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz, você é quem eu sempre quis Ai meu amor, ai meu amor, te amo chega a dar uma dor, te amo chega a dar uma dor Ai meu amor, ai meu amor, ai meu amor, te amo chega a dar uma dor, te amo chega a dar uma dor Não tô fazendo drama não Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado ter saudade Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô chorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu dengo, ainda te amo Meu dengo, ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu dengo, ainda te amo Meu dengo, ainda te quero Fred, Fabrício e Leão, que busca o lido, meu amigo! Minas Telecom, minha internet estourada! Bora! Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu dengo, ainda te amo Meu dengo, ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu dengo, ainda te amo Meu dengo, ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu dengo, ainda te amo Meu dengo, ainda te amo Fiquei só Sem você Sem teu amor Que eu digo canções Eu não sei viver Sigo em frente A lamentar Sem teu amor Não dá Vou mudar De cidade Não posso ver Você passar Que os meus olhos Só sabem chorar Coração sangrando De sofrimento Não dá pra disfarçar A dor que sinto por dentro Já tentei mudar Mas não consigo Por Deus eu quero ter Você aqui comigo Por favor Juntos prometer Uma vida de carinho e de amor Eu vou morrer Cruel solidão As horas passam E a vida não volta Não Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir O quanto eu te amo E posso te fazer feliz Bem apaixonado Meu amigo Do jeito que o velhinho gosta Chama Aperta A rocha Bora velhinho Bora velhinho Vai Não posso ver Não posso ver Você passar Que os meus olhos Só sabem chorar Coração sangrando De sofrimento De sofrimento Não dá pra disfarçar A dor que sinto por dentro Já tentei mudar Mas não consigo Por Deus eu quero ter Você aqui comigo Por favor E juntos prometer Uma vida de carinho e de amor Eu vou morrer Eu vou morrer Cruel solidão As horas passam E a vida não volta não Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir O quanto eu te amo E posso te fazer feliz Eu vou morrer Cruel solidão As horas passam E a vida não volta não Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir O quanto eu te amo E posso te fazer feliz Feliz Que é o Divulgações Foi buscar carinho Onde nunca tem Foi buscar amor Deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Você não merece consideração Mas manda localização E eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Que eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borrar com seu batom Minha cara de palhaço Falaram eu também Pro seu te amo falso Que eu tô indo aí Pra volta sem você Com raiva de mim Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Você não merece consideração Você não merece consideração Mas manda localização E eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Que eu tô indo aí Que eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Que eu tô indo aí Porra com seu batom Minha cara de palhaço Falaram eu também Pro seu te amo falso Que eu tô indo aí Que eu tô indo aí Pra volta sem você E com raiva de mim Que eu tô indo aí E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer só pro prazer E te tratar com Quando se sentir maluca Como se no mundo Só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Sucesso do Henrique Quando se sentir maluca Quando se sentir maluca Quando se sentir maluca Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Só sua boca Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva E me leva Até o céu Surreal Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero Mas eu quero de novo O meu desejo É imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo O meu desejo E me leva Até o céu Surreal 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 E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo É imortal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo De novo Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente Olha a gente nessa cama De novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Que erro de educações Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah Ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Ou um choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo De novo Eu preciso Eu preciso Aprender A falar não Pouco Pra esse erro gostoso Ah Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Ou um choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Aprender A falar não Um pouco Pra esse erro gostoso Sucesso Sucesso Minha amiga Simone Mendes Vai Barbaixão Pedro Ale Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah Agora como eu fico nessas casas Com um sorriso Ou um choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Aprender A falar não Um pouco Esse erro gostoso Ah Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Com um sorriso Ou um choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Aprender A falar não Um pouco Pra esse erro gostoso Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa Se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça Esse valor Beijo a minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Sucesso maior de Maraíza Tá no repertório do Veio Vida Produções Pensa Pensa Se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beijo a minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Todos os motivos Pra descampar Que erro de invocações Eu fiz Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Nunca Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Sucesso, meu amigo Dilcinho Tá no repertório do Gostosinho Churrascaria Roberto Menezes Tem que respeitar O melhor do mundo Queiro abraço Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca 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 A gente Eu Nada 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 Nunca 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 Eu 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 Nunca 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 Depois de os dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala fica, outra responde, eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra e pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai se não me achar Depois de os dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala fica e a outra responde, eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra e pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não me perder, vai se não me achar Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai se não me achar Oh 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 A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama, fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama, fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Eu tô fazendo terapia pra mim Esquecer ela Além de tá virando cachaça na goela Odeia até o seu PDT Pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Uma me faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo em habitada Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo em habitada Aperta o dedo do volume 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 Obrigado pelo carinho E pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Uma me faz lembrar O outro não tem dó Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume, ouvindo e apitada Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume, ouvindo e apitada Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume, ouvindo e apitada Pense no gostosinho que maltrada Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Minha vizinha, usa o perfume que ela usava